E aí meus amigos, Alexandre Lepes aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne, hoje vídeo de build de Longsword Endgame, tá? Pra quem já chegou ali no braquitos colérico, já derrotou o braquitos colérico e tá ali no ponto do jogo ainda no pré-fatalis, certo? Eu espero que vocês gostem do vídeo, lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist de builds de Monster Hunter World Iceborne, sempre deixo o link aí na descrição também. Se você puder apoiar o meu trabalho lá no Twitter e no Instagram, segue lá LepesHunter, eu faço lives na Twitch, é só procurar por LepesTV. Beleza? Dados os recados então, bora pro vídeo. Pois bem, estamos utilizando aqui a Longsword Gomi Quebra-Luz, que é a Longsword do braquitos colérico. Pra esse momento do jogo, tem outras opções de Longsword, que são da Safjiva, porém, precisa de bastante material pra upar. Então, alguns desses materiais são um pouco mais complicados e depois eu trago pra vocês, já que eu tô fazendo produção de conteúdo tanto do Sunbreak como Iceborne ao mesmo tempo. E isso exige tempo, tá? Então, essa build aqui, ela é mais tranquila, porque você consegue craftar ela direto do Ferreira. Não vai precisar daquele farm mais pesado da Safjiva, mas depois eu posso trazer pra vocês uma outra opção de build também, usando a arma da Safjiva, tá certo? E aqui a gente tem o amuleto do desafiante, usamos três partes da armadura Kaiser do Theoskrem, uma parte da armadura do braquitos mesmo. Uma não, né? Duas partes aqui da armadura do braquitos. E a nossa arma, ela já dá um pouquinho de afiação roxa e ela dá 270 ali também de elemento, que na verdade é o status de explosão, né? Que pra uma build real ajuda muito esse extra. E os engastes ali, que são bem interessantes também, que é o engaste nível 4 e o engaste nível 2, tá bom? Então, agora vamos pras habilidades. As nossas skills ativas são reforço de ataque no máximo, agitador no máximo, olho crítico nível 5, reforço de vida nível 3, reforço crítico no máximo, exploração de fraqueza no máximo, dois níveis de ataque de explosão, desempenho máximo nível 2, coalescência nível 2, tá? Aqui, pessoal, depois eu vou mostrar que dá pra gente fazer uma alteração aqui nesse ataque de explosão, se a gente quiser aumentar ele, tá? E basicamente é isso aí, se quiser reduzir a coalescência ali também, no final eu mostro pra vocês algumas opções, tá? E mudança de adornos aí, que pode mudar levemente a nossa build, tá bom? Agora vamos detalhar as skills. Pois bem, a gente tá usando 3 partes Kaiser pra ganhar técnicas de Teostra, que é o Toque Mestre. Ela evita que a arma perca fio durante acertos críticos, a gente vai sempre focar nos acertos críticos e, no caso, a nossa afinidade tá maximizada, tá? Vocês vão ver ali que a gente consegue afinidade em 100% se a gente focar nos pontos fracos do monstro e nos pontos que estão feridos, tá bom? Então, consegue manter durante boa parte da batalha ali a afiação branca, né? A gente mantém um pouquinho mais no roxo, depois no branco e tem que afiar menos vezes durante a batalha. A vontade de braquídeos, a gente precisa de duas peças do braquídeos pra aumentar a habilidade de ditador e deixar ela no nível 7, ok? E o reforço de ataque aqui maximizado, ele vai nos conceder 5% de afinidade, mais 21 no atributo ataque. O agitador nível 7, ele é interessante porque, além de conceder 28 a mais de ataque, ele nos dá mais 20% de afinidade. Como a nossa afinidade base tá em 30, esses 20% extra aqui do agitador já fecha 50, e aí os outros 50 vão vir ali da exploração de fraqueza, tá certo? Então, é importantíssimo aí as duas partes da armadura braquídeos pra gente conseguir maximizar o agitador. Olho crítico aqui, só o essencial pra gente fechar, é, aqui no caso 25%, acho que os outros 5% veio da própria arma, tá? O gome quebra-luz, se eu bem me lembro. O reforço de vida maximizado, reforço crítico aqui, pra sempre que a gente acertar um ponto fraco do monstro, né? Em um ponto que está ferido, a gente conseguir esse reforço de dano, né? Elevando o nosso dano aqui pra 40% nos acertos críticos. A exploração de fraqueza aqui vai conceder mais 30% de afinidade e 20% extra em partes feridas. Ou seja, não adianta sair batendo por bater, não. Fere uma parte do monstro e foca naquela parte ferida, pra você conseguir maximizar o dano, tá? Pra você ganhar o benefício de estar na afinidade 100%, que vai garantir o dano crítico e que vai garantir também o reforço crítico. Tá bom? Então, o ataque-explosão já vem aí na parte da armadura do braquídeo, o desempenho máximo, pessoal. É meio complicado você conseguir manter ali, né? A sua barra de vida cheia e tal, mas quando ela fica cheia, você consegue um pouco mais aí de ataque, tá? Mas se você quiser, pode colocar uma outra skill no lugar aqui, se você tiver a dor interessante. Pra te deixar mais confortável na luta, já que o desempenho máximo, né? Você vai conseguir, se você já estiver masterizando bem aí, e conseguir também manter o seu HP cheio ali, sempre que possível, durante a luta. Tá bom? Qual a essência, pra gente ganhar mais ataque ainda e também poder de ataque elemental e, no caso, o acumulo de status da explosão. Tá, isso já ajuda um pouquinho, já que a nossa arma tem o status de explosão. Ok? Após recuperar de flagelos ou status aí anormais no meio da luta. Então, se o monstro causar algum status ou flagelos, a coalescência vai ser ativada. Tá? Essas são as skills essenciais aqui da nossa build, tá, pessoal? Bom, na parte de adornos, galera, como eu falei, o desempenho máximo, coloquei ele aqui, que ele já comba com o reforço de vida, tá? Que nos ajuda a ter ali o reforço de vida no máximo e, quando a gente conseguir também, o desempenho máximo e um pouco mais de ataque. Mas, se você quiser, pode colocar outra coisa. Uma outra skill aí, como o reforço de... o aumento de regeneração, por exemplo, né? Ou alguma outra skill que você sinta que te dê conforto pra aquela batalha, alguma resistência elemental. Por aí vai. Tá? Tem um outro detalhe que, nesse ponto do jogo, eu acho que o amuleto desafiante, ele ainda vai estar no nível 4. Então, você pode tirar um nível de coalescência aqui, por exemplo. E pode colocar, pode colocar, no caso, uma joia. Uma joia aqui do agitador, tá? Provavelmente vai faltar um nível, porque se o amuleto desafiante tiver nível 4 aqui, vai ficar 4 níveis, aí você vai precisar de uma joia. Então, tá tranquilo sacrificar aqui um nível de coalescência, por exemplo, tá? E demais adornos aqui, coalescência e reforço de vida. Aqui você pode colocar outra coisa, se você quiser também, tá? O foco é deixar o reforço de vida no máximo ali. Um adorno de reforço crítico, reforço de ataque nível 4, reforço de ataque nível 4 também, né? Que já nos dá mais dois níveis, reforço crítico novamente, uma joia de reforço de ataque nível 1. Agitador que eu já mostrei, olho crítico, uma joia nível 4, que dá dois níveis, reforço crítico novamente, reforço de ataque. Desempenho máximo, reforço de vida, reforço de ataque. E fechando com uma joia nível 1 de olho crítico, tá? Essas são as joias aqui utilizadas nessa build. Se você quiser trocar, como eu falei, alguma parte aqui, por exemplo, e aumentar ali também o dano de explosão da arma, você tem essa opção também, tá? Aqui, ataque de explosão. Se você quiser sacrificar alguma coisa para colocar o ataque de explosão também, é uma opção, tá? Você deixa o ataque de explosão nível 4 ali e beneficia, já que a arma tem esse status de explosão, tá bom? E com o nível de coalescência, já ganha um dano extra aí também. O aumento de arma, pessoal, vocês podem colocar ataque e regeneração de vida, tá? Basicamente. E com isso, a gente fecha aqui o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí a sua avaliação, que é importante demais. E um comentário também, dizendo o que você achou da build. Se tiver alguma outra sugestão também de build, deixe aí, que na medida do possível eu vou tentando trazer para vocês. Se você curte o conteúdo aqui do canal e quer ver a continuidade desse conteúdo de Monster Hunter, considere apoiar o nosso trabalho, né? Dá uma olhadinha aí no botão para se tornar membro do YouTube, a gente construir a nossa comunidade aí. O apoio de vocês é muito importante, eu considero demais mesmo, tá? Então dá uma olhada, é bem acessível. Eu sempre deixo também os links da Amazon na descrição. Quem quiser ajudar, sempre que for comprar qualquer produto na Amazon, basta acessar a loja por um dos links aqui. E só de acessar a loja pelo link, qualquer produto que você comprar lá, você já me ajuda muito também, tá bom? Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist Builds de Iceborne, tá? Onde você vai encontrar outras Builds também, então dá uma olhadinha lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri